São Paulo é o maior produtor e também o maior consumidor. Olambra, Tibaya, Arujá e Registro. Renato, Olambra é uma cidade totalmente relacionada com a produção de flores, né? É, Olambra é o principal centro, na verdade, de produção e principalmente de comercialização e de formação de preço. Aqui em Olambra estão concentradas as principais cooperativas. A cooperativa velha em Olambra, a Cooperflora, a Cooperplantas. E nos últimos anos também veio o mercado já citado pelo Wellington, o Ceaflor. E juntamente com o CNP e outros mercados, eles formam hoje a principal concentração onde o mercado distribuidor e atacadista pode se abastecer e distribuir essas flores para o país inteiro. E Olambra acaba sendo também um centro de referência, porque aqui também acontecem importantes feiras durante o ano relacionadas a flores e plantas. Então, não só a tradicionalmente conhecida Expoflora, que é a festa das flores, que também existem festas do mesmo estilo, né? Em Atibaia, em Arujá e outras cidades. Mas Olambra também organiza outras feiras, como, por exemplo, o Enflor e a Garden Fair, voltados para floristas, paisagistas, decoradores, designs florais, arquitetos. E a Ortitec, que hoje é a principal feira voltada para o produtor na América Latina. Então, isso tudo acaba ajudando, porque a cadeia como um todo está representada aqui na nossa macro região de Olambra. desde os fornecedores de insumos, os produtores, as cooperativas, os distribuidores e as empresas também de acessórios, né? Embalagens, cachepôs e etc. Então, isso tudo acaba ajudando a fortalecer e afirmar mais esse setor do agronegócio. E isso é, em grande parte, o segredo desse desenvolvimento todo. Tchau, tchau.